É domingo à noite, pois um dia de adoração com o povo de Deus. A adoração musical é uma parte muito importante da vida cristã em comunidade, mas creio que nunca consideramos as letras de uma música contemporânea de louvor em uma pergunta. E é o que faremos hoje. Olá, Pastor John. Meu nome é Samuel, um jovem ministro de louvor. A equipe de louvor da minha igreja tem muita dificuldade com uma nova música, a versão em inglês de O, quão linda esse nome é. Uma música muito aclamada por causa de seu arranjo musical e sua meditação na glória de Deus e no reinado de Cristo. Porém, nossa equipe acha a letra do segundo verso questionável. Tu não querias o céu sem nós. Então, Jesus, tu o trouxestes à terra. A questão é, dizer que Jesus não queria o céu sem nós implica um evangelho centrado no homem? A afirmação não é necessariamente falsa, mas as suas implicações podem ser distorcidas. Esse é o nosso medo. Além disso, a palavra então é usada depois, implicando que a afirmação seguinte, trouxestes o céu à terra, tem sua base na primeira afirmação de não querer o céu sem nós. Assim como, portanto, a palavra então implica que o céu foi trazido à terra porque Deus não queria o céu sem nós. Você acredita que essa letra seja biblicamente válida? Permita-me iniciar pelo geral e depois ir ao específico, pois eu gosto muito dessa questão. Aprecio muito a sua preocupação. A primeira coisa que quero fazer é louvar a Deus por um grupo de louvor que se questiona a respeito da verdade em letras de músicas. Isso é algo muito bom. É um bom sinal e eu espero que todos os líderes de louvor que ouvem isso sejam encarregados a fazer o mesmo. Uma das razões por que isso é uma boa notícia é que a congregação aprende sua teologia e a internaliza em sua alma através das músicas que cantam. Historicamente, são os hinos da igreja que, junto com a pregação, têm sido um dos meios de ensino mais poderosos da igreja. Eu diria que em algumas igrejas os hinos são ainda mais decisivos para a maneira com que a verdade é recebida, pois a pregação pode ser muito fraca no aspecto doutrinário. Claro, os hinos também podem ser muito fracos. Você pode cantar hinos muito fracos que apenas repetem frases de efeito como Seu nome é grande. Isso é verdade, mas será que se fala porque esse nome é grande ou como a cruz é a base dessa grandeza? Eu digo amém para a dificuldade e recomendo que todo grupo de louvor esteja alerta para com as letras que levam o povo a cantar. O segundo ponto que destacarei é que, nos últimos 30, talvez 40 anos, tem sido uma época incrivelmente fértil para a composição de novas letras e novas músicas para a igreja. Isso é algo excelente. Esse é um grande sinal de vida. O salmista diz cinco vezes Vamos equilibrar as coisas. O que isso significa é que, dadas as centenas de hinos valiosos, substanciais, ricos, profundos e antigos que falam a verdade doutrinária que nutre a alma, e dados os muitos e muitos novos hinos dos últimos 30 anos que são sólidos, exaltam a Cristo, são ricos do Evangelho e centrados em Deus, não há razão alguma para qualquer igreja cantar hinos que sejam enganadores ou questionáveis. O grupo de louvor que possui acesso à internet não está mais encurralado em um canto, sem saber o que cantar ou tendo que cantar algo questionável. Existem centenas de hinos gloriosos, ricos e belíssimos, sejam antigos ou contemporâneos. Minha resposta principal, Samuel, é Busque hinos que sejam sólidos e belos, antigos e novos, e use-os. Vocês são mestres na igreja. Vamos entender bem isso. Tiago diz Não vos torneis, muitos de vós, líderes de louvor, pois vocês são mestres. Tiago 3.1 Não vos torneis, muitos de vós, líderes de louvor, pois como mestres receberão maior juízo. Antes da pregação, e às vezes depois dela, vem o grupo de louvor que escolhe qual ensino ministrarão enquanto as pessoas cantam com seus corações e absorvem toda essa verdade ou mentira que o grupo colocou diante deles. Agora, com relação à letra específica que preocupa o Samuel, há um tópico de ensino que me parece estar em falta em alguns hinos atuais. A seriedade da paixão de Deus pela sua própria glória acima de todas as coisas. Deixe-me repetir. Há um tópico de ensino que me parece estar em falta em alguns hinos atuais. É a seriedade da paixão de Deus pela sua própria glória acima de tudo. Minha percepção é que, até que a congregação seja devastada pela ofensa e pelo horror de nosso pecado como algo que rebaixa e diminui a glória de Deus, e até que tenha uma visão majestosa da glória de Deus, de sua justiça, de sua santidade e de sua ira, até essas duas realidades sejam ensinadas e profundamente sentidas, a realidade da graça e da misericórdia não serão entendidas corretamente e bem apreciadas pela congregação. Então, para mim, realmente importa o que cantamos sobre a graça. Parece-me que há um conjunto de hinos que tendem a assumir que os sofrimentos, a vergonha e as dificuldades na vida das pessoas são um cenário suficiente, um cenário pobre, para fazer conhecidos os mistérios da glória do evangelho para eles. Eu não penso que seja. Não creio que os sofrimentos e a vergonha que as pessoas trazem, sem serem ensinadas sobre sua real condição, sejam suficientes para ajudá-las a entender a graça. Na verdade, as pessoas irão distorcer a graça, se ela não for ensinada contra o cenário das más notícias que a Bíblia aponta, não as más notícias da concepção delas, as quais pensam ser as más notícias. Mas não se trata disso. O Novo Testamento assume que o povo precisa aprender qual é a sua real e terrível condição debaixo do pecado antes que a graça possa se tornar a realidade que ela é, de fato, exaltando a Deus. Por exemplo, eu vejo isso em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, e em Efésios capítulo 1, versos de 4 a 6. O Samuel está certo a dizer que a questão não é se uma afirmação em um hino é literalmente verdadeira em si, mas que efeito ela tem nas pessoas. Ou seja, como isso se encaixa na visão de Deus das pessoas? Pode ser que a mesma verdade seja cantada uma vez em certo contexto, mas não seria cantada outra vez em outro contexto, pois a tendência e o tom desse contexto seriam errôneos. Isso confirmaria o erro no coração das pessoas. Eu não sou a favor da letra que ele citou. Ela facilmente se encaixa em uma teologia de um Deus que criou o mundo por se sentir solitário, e então salvou as pessoas pela mesma razão, como se Ele não pudesse ser feliz sem nós. Com certeza devemos cantar sobre o incrível prazer de Deus em nós como seus filhos. Veja o pai na parábola do filho pródigo. Ele celebra uma festa quando seu filho retorna para casa. Lucas 15, versos de 11 a 32. Veja a Sofonias capítulo 3, versos 17, no qual Deus se regozija em seu povo com júbilo. O que é incrível nisso tudo é que Deus não é miserável nem solitário sem nós. A sua motivação ao se regozijar em nós não é porque temos algo que supre algumas pequenas deficiências que Deus tem. Como se no fim, sua enfraquecida divindade fosse fortalecido por nossa presença. E Ele pudesse finalmente ser feliz. Essa não é a ilustração da Bíblia. O prazer de Deus em nós é o transbordar de sua plenitude, não a compensação de algum vazio. Essa música ajuda as pessoas a sentirem essa maravilha? Essa é a questão. Aqui está outra letra popular que foi cantada recentemente na Ásia. Eu gostaria que, como cristãos, não a cantássemos. Mas ela é bem popular. Como uma flor pisoteada no chão, tu assim caístes e pensastes em mim acima de tudo. Isso não é verdade. Isso não ajuda em nada. Eu nem sequer tenho certeza do que isso significa. Acima de tudo o quê? Acima de todas as outras pessoas que Ele salvou? Não, não pode ser isso. Acima de toda a sua glória? Não, não acima da sua própria glória. Acima de tudo o quê? Era uma bela canção até chegar nessa parte. Acima de tudo, Ele nos salvou precisamente para que pudéssemos ver e desfrutar de sua glória como o tesouro mais valioso de todo o universo. Não tenho certeza que a letra tenta comunicar. Mas ela não comunica o principal às pessoas. Minha conclusão é que Deus tem operado na história. Ele tem operado maravilhosamente nos últimos 30 anos, produzindo centenas de hinos sólidos, repletos de evangelho, doutrinariamente fiéis, que exaltam a Cristo e a Deus. Tantos hinos que não precisamos usar aqueles que parecem teologicamente incorretos. e que podem fazer o povo de Deus errar. Você ouviu John Piper Responde. Produzido por Desaringar, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministeriofiel.com.br e voltemos ao evangelho.com.